A cota única foi prorrogada, Solange e Souza. O prazo para o pagamento da cota única e da primeira parcela do IPTU, que terminariam amanhã, foi prorrogado para o dia 10 de julho. Nos estudos que a SEMF fez, apesar de todos os carnês já estarem nas devidas casas, nós resolvemos fazer uma alteração e prorrogar até o dia 10 de julho o pagamento da cota única ou a primeira cota do IPTU 2023. O carnê continua o mesmo. O carnê é o mesmo, é a mesma coisa, não tem alteração nenhuma. Só a data de pagamento que se encerraria dia 30, agora será dia 10 do 7. A prefeitura espera arrecadar de 32 a 35 milhões de reais com a cota única. 89 mil contribuintes já fizeram pagamento. Nós já tínhamos quase que 89 mil imóveis já recolheram, ou a primeira cota ou a cota única. Durante a entrevista coletiva, o secretário também falou sobre o pagamento dos servidores públicos municipais. O salário já está na conta. Teresina pagou todos os seus 22 mil funcionários ontem. Hoje estão todos com seus salários na conta, antes da data anterior. Preste atenção, com a CineGan, você fica bem informado e ganha superprêmios. Aproveite a CineGan. Aí estão imagens de felizes ganhadores. Eles assinaram e ganharam, ganharam cartão com 10 mil reais. Um cartão com 10 mil reais para investir como quiser, para usar esse dinheiro como quiser. Ou, como essa, ganhou uma moto, uma moto zero, uma moto zero. Seja você um feliz ganhador.